Você já se pegou falando, hoje eu acordei com dor nos rins. Eu me chamo Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Dor nos rins está entre aspas e não foi de propósito. O que muitos chamam de dor nos rins na linguagem popular, na realidade, trata-se de dor lombar, que é o mesmo que lumbago, dor nos quartos ou dor nas costas. E esse tipo de dor não é por causa dos rins. Acontece que os rins, que são em número de dois, se localizam um de cada lado profundamente dentro da barriga, a ponto de estarem bem próximos das costas e acima da cintura. A região lombar é formada por vértebras, ossos que compõem a coluna e que podem sofrer fraturas e causar dor, discos vertebrais, que ficam entre as vértebras e que podem herniar e causar dor, ligamentos e músculos, que conectam o tórax, a cintura e as pernas e que podem ser estirados e causarem dor. Portanto, os rins não são os culpados por esse tipo de dor, tão comum no cotidiano. A dor lombar é considerada a maior causa de incapacitação no mundo, além de ser o segundo motivo mais frequente de faltas no trabalho. Estima-se que oito em cada dez adultos tenham dor lombar em algum momento da sua vida. Você sabia que a dor lombar pode ser aguda, quando dura menos de um mês, subaguda, duração entre um e três meses, ou crônica, quando dura mais de três meses? Fique tranquilo, pois menos de 1% tem causas graves, podendo ser um câncer ou infecção que envolve a coluna vertebral. Menos de 10% tem uma causa específica, ou seja, tem uma doença propriamente dita. Mais de 85% não tem causa específica e podem ser atribuídas a sedentarismo, obesidade, trabalhos físico e mental extenuantes, insatisfação com o trabalho, baixa escolaridade e fatores psicológicos. Apenas 5% daqueles com dor lombar vão precisar de algum exame de imagem. Lembre-se, radiografias ou tomografias te expõem a radiação ionizante, que pode ser arriscada para a saúde a depender do caso. Maioria é autolimitada e melhore em alguns dias com repouso e autocuidado. Na próxima vez que acordar com dor nos rins, troque por dor na coluna e atente-se às seguintes dicas. Adote uma postura correta em casa ou no trabalho. Cuidado com atividades exaustivas ou esforço intenso. Eduque-se quanto à maneira adequada de se sentar, apanhar objetos ou executar tarefas corriqueiras. Abandone o sedentarismo, pratique atividade física e faça alongamentos. Monitore seu peso. Cuide da sua saúde mental. Cuidado com compranças excessivas e sentimentos negativos. Não se automedique. Você sabia que abuso de analgésicos, especialmente os anti-inflamatórios, podem trazer problemas para os rins? Olha que fatalidade. Você que sempre achou que os rins doíam e toma frequentemente remédios para dor, pode acabar perdendo os rins por causa dos analgésicos e precisar de hemodiálise. Afinal, os rins doem? Sim, mas não na forma que a maioria da população conhece. A dor renal é diferente. Ela é geralmente aguda e não arrastada. Ela vem acompanhada e não sozinha. Pode ser acompanhada de febre, calafrios, sangue na urina, náuseas e vômitos. São poucas as situações que causam dor renal. O ato de expulsar um cálculo renal, ruptura ou infecção de um cisto renal, infecção do rim, conhecida como pielonefrite, inflamação do rim, conhecida como nefrite, e obstrução das vias urinárias, conhecida como hidronefrose acentuada. Consulte seu médico de confiança para te ajudar. Nos próximos vídeos, você vai conhecer mais sobre as condições que podem causar a verdadeira dor nos rins. Curta o vídeo. E se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e acompanhe os próximos vídeos. Tenha uma boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho